A CIDADE NO BRASIL No ano passado, era pra gente ter mexido num jeep Wagoneer 1988, pro advogado da oficina, o Cole. Bom, é o seguinte, Ray Canion, cinco crianças em três semanas. É, mas aquilo não deu muito certo. Ah, não. Ai, não acredito. Ah, por que que ele morreu? Não adianta nem ligar. É por isso que dizem pra não confiar num advogado. E depois daquele problema horrível, eu sabia que não ia dar tempo da gente terminar o veículo a tempo do Cole fazer a viagem dele. Mas, a gente conseguiu adiar a entrega do projeto. Mas, depois de 13 meses, tá na hora de tirar férias de novo. E o Cole quer um carro pra viajar. Tem algumas coisas que eu quero te mostrar que eu acho que você não vai gostar. Coisas que não levamos em consideração na hora que planejamos esse projeto. Eu fiquei chateado pelo Egonir não ficar pronto no ano passado pra eu viajar com a minha família. Mas eu entendi que o Heavy D tinha que ter mais tempo pra terminar. Mas eu prometi pra minha família que ia viajar com o carro nessas férias. A gente analisou e viu que todos os painéis dele estavam muito zoados, sabe? Dá só uma olhada aqui. Essa é a pior ferrugem que eu vi em muito tempo. Olha só o estado desse painel. Quanto mais fundo eu vou, mais ferrugem ele tem. E o orçamento de 50 mil que a gente tem vai dar só pra lataria. Como ele tá zoado, minha sugestão é a gente se livrar dele e encontrar uma coisa diferente pra você. Uma coisa especial pra gente compensar por esses 13 meses. Bom, o negócio aqui na última vez eu fiz três exigências. 50 mil dólares, três semanas e um carro que fosse a diesel pra eu poder viajar com a minha família. Tá, e agora? O maior problema é que a gente ainda tem que encontrar um veículo pra você. Me dá quatro semanas. Tá, então fechou. Fechou. Esse não é o melhor momento pra gente sair por aí procurando um veículo super raro, exclusivo e incrível pra compensar esse ano de espera do clube. A gente tem outros projetos que tem que entregar em prazos bem apertados, né? Pra gente bem importante. Curtiram? Eu adorei. Tá linda. Tão vendo? Sim. Olha só, o Jacob DeGrom é o arremessador dos Mets. Ele viu os projetos que fizemos pra Liga de Baseball, ele viu as picapes antigas que personalizamos pra sorteios e ele quer uma coisa especial. Eu não sei quem ele é, mas já gostei dele. O Jacob DeGrom é um arremessador muito talentoso do New York Mets. Em 2014 ele foi o novato do ano da Liga Nacional e jogou em dois jogos só dos astros. E eu achei bem irado ele ter procurado a nossa oficina pra esse projeto. A picape é da Flórida. Eu comprei ela de um tiozinho que mora na mesma rua que eu. Eu gostei do visual, então decidi comprar ela. Eu curto o trabalho de vocês e quero que personalizem essa picape pra mim. Ele tem bom gosto. Ah, é, tem mesmo, com certeza. Ele disse, mexeu nela, só isso. Ela já tá lindona desse jeito. Eu concordo. Essa F250-1996 é muito clássica. Ela tem o motor Power Stroke 7.3, que é muito confiável. Tem cabine simples e caçamba estendida, que já é uma combinação legal. E apesar de ela ter mais de 20 anos, tá num estado muito bom. Ele quer que tenha mais destaque, ele curte a mistura de clássico com moderno. Eu quero fazer um acabamento clássico nos painéis e fazer uma pintura mais moderna, com rodas e pneus grandes. Então, a primeira coisa a fazer com essa picape clássica pra acabar com o visual antigo é trocar o sistema de suspensão original por um kit de suspensão de 15 centímetros com amortecedores Bilstein. A gente vai colocar adaptadores pra rodas duplas na traseira e colocar pneus Cooper de 37 polegadas em rodas de 22 polegadas da American Force. Depois disso, a gente vai finalizar com paralamas de fibra de vidro pras rodas duplas na traseira, pra ela ter um visual bem robusto e agressivo. A gente vai tirar a caçamba e a cabine de 22 anos pra poder dar um jeito nos amassados e riscos. Aí a gente vai arrematar com uma pintura em dois tons irada e outras atualizações, tipo retrovisores mais largos, para-choques e faróis. No final, ela vai ser uma picape clássica com vários toques modernos. A gente vai deixá-la diferente e vai manter a beleza dessa picape. Isso é tudo que eu consegui até agora. Rodas de 22 da American Force, os enormes pneus Cooper, e eles são seis, então eu já encomendei eles. Cara, o que eu tô dizendo é o seguinte... Vai ser demais. Você tá dispensado. O quê? Não, é, ué. Não, eu sei que ainda faltam peças. Tem uma peça que eu quero encontrar, mas vai ser complicado porque ninguém mais fabrica ela. É uma viseira. Consegue encontrar uma? Com certeza. A viseira fica no topo do para-brisa pra bloquear a luz do sol ou os invejosos. Ela é tipo a aba do boné. Por sorte, eu sou o cara das peças. Eu não encontro só painéis ou coisas que têm que ser parafusadas. Eu encontro as coisas especiais. Tá bom. É isso, temos duas semanas e 35 mil. Apesar de parecer um projeto extremamente simples, a gente só tem duas semanas pra terminar e enviar pra Nova York e pro The Grom receber ela antes do jogo. Mas olha, eu acho que dá pra esperar mais umas duas horas. Porque o pessoal tá ocupado e porque a gente tem que buscar comida pra ele. E aqui estamos no Queens, em Nova York. Vamos encontrar o Jacob The Grom e devolver essa picape clássica pra ele. E aí, Jacob! Ou bem aí, cara, beleza? Beleza? Vocês vêm pra Nova York e vêm pra um campo de beisebol? É claro, mano. A liga infantil nunca deixa a gente na mão. Eu queria entrar nessa liga. E aí, faz tempo que você curte picapes? O primeiro carro que eu tive foi uma picape. Não tem nada mais bonito que as Fords de carroceria clássica. E eu acho que essa é a Ford clássica mais bonita que eu já vi. Ah, é? Eu tô louco pra ver ela. Tomara que eu não me decepcione. Tá preparado? Com certeza. Com o arremessador de minha tigela. Não precisava contar que eu sou ruim, né? Bola em jogo! Eu não conheço o Jacob. Eu não sei qual é o estilo de picape que ele curte. Caramba, tô sim. Eu fui ousado. A picape tá bem diferente agora do que quando chegou na oficina, sacou? O Jacob pode falar que eu dei a laranja. Eu não sei o que vai rolar. Ele vai te bater. Olha lá! Se você não gostar da picape, ele vai levar uma bolada. Ela tá incrível, tá? Ficou irada. E aí, você curtiu? Achou legal? Eu adorei. Uau. Tá impressionante. Mas não tinha roda dupla. Ela não tinha roda dupla, não. Tô impressionado com a cor, com tudo. É, você curtiu a cor? Cara, eu adorei. A cor chama lava quente. Tem a pintura em preto bem escuro e também tem a pintura metálica, bem intensa. A gente pôs rodas duplas, mas conseguiu usar os eixos originais. Assim, deu pra investir mais nas rodas, nos pneus e em todo o resto que você pediu. Esses paralamas são partes separadas. Eles estão parafusados nas laterais. Isso é legal porque se você tiver que mexer na lataria, consertar alguma coisa, é muito fácil remover os paralamas. A gente mexeu na frente, mas tentou manter o visual ameaçador. Cara, olha pra ela. Olha o para-choque. Ele combinou perfeitamente com a viseira clássica. Eu adorei. Meu vô tinha uma picape que tinha viseira. Quando eu vi minha picape, eu lembrei daquele Tim. É quase como um mullet, né? O mullet era o corte de cabelo dos valentões dos anos 80, 90. Aliás, seu cabelo era tão frio. Eu tinha. Aí eu cansei dele. A gente instalou um kit de suspensão novo, pôs fechos de mola na frente e atrás. Os amortecedores são Bilstein. Eles vão deixar a picape bem mais macia, tá ligado? Você gostou dela? Eu não sei nem descrever o quanto eu gostei. Vocês mandaram bem pra caramba. Você imaginou dirigindo ela, saindo pra comer um lanche com a patrón? Vai ser a única coisa que eu vou dirigir. Gostei. Os jogadores vão ficar com inveja. Alguns vão querer uma coisa assim. Ah, mas nenhum deles vai ter algo tão legal. Não dá pra superar. Como arremessador, eu não curto quando alguém marca um ponto contra mim, mas... Esses caras ganharam o jogo todo e eu adorei. Acertaram na música. Ah, foi um prazer, cara. Hoje foi um dia perfeito. A menos que o Jacob seja um ator fantástico, ele adorou a picape. Não senti falta dela. Vê o sorriso no rosto dele, fez essa viagem até o outro lado do país, vale muito a pena. Não tem nada a ver com ele.